Bom, eu acho que é por aqui mesmo, cara. A última vez que eu vim aqui, eu tava com a minha mãe e com o meu pai, cara. Mas eu já tô grande o suficiente pra conseguir chegar sozinho aqui na localização, cara. Oh, e aí, gente, beleza? Seguinte, pra quem não tá entendendo, hoje eu vim sozinho aqui pra casa do meu vô, cara. A minha mãe e meu pai acabaram saindo meio que de férias e pediram pra mim vir pra cá, cara. E, cara, a última vez que eu vim aqui meio que pra casa do meu vô, o meu vô meio que me deu um presente, que foi meio que um estilingue, cara. Eu tô muito ansioso pra reencontrar ele e ver o que ele pode fazer aqui de brinquedo pra mim, né, cara? Tava pensando, sei lá, talvez impedir pra ele um carrinho feito de madeira, cara. Meu Deus do céu, ó, essa aqui é a casinha do meu vô, cara. Ele consegue meio que mexer com madeira e tudo mais, né? Ele é meio como se fosse um artesão, digamos assim, né? Agora, ô vô, ô de casa! Tem alguém aí? Ô, ô vô, velho! Ai, meu Deus do céu, viu, gente? Tá, deixa eu deixar minhas tralhas aqui do lado e, simplesmente, eu acho que o meu vô deve ter um pouquinho meio que caduco, né, gente? Ele deve não estar escutando muita coisa, então deixa eu entrar aqui na casa dele aí. Aí, gnomo, vigiai aqui pra mim, hein, cara? Tudo bem, vô? Tô entrando, hein? É, é... Meu Deus, calma aí. Café tá feito, tá saindo fumaça. Isso aqui... Isso aqui é sangue! Meu Deus, será que o meu vô me machucou? Vô, vô! Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Vô, vô, vô! Meu Deus do céu! O que é que você fez com o meu vô, cara? Acorda, vô, acorda, acorda, acorda! Meu Deus do céu, você... Você foi ferido? Foi? Foi vocês? Seus... Seus... Seus monstros do submundo! Eu sei de você, cara. Você é provavelmente um lobisomem. Meu pai me contou da história de lobisomens que ficam atacando as cidades e tudo mais. E você é uma vampira! Eu tenho certeza que você sugou aqui o sangue do meu vôzinho, cara! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma, garoto, calma! A gente vai investigar o que aconteceu, calma! Socorro! 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu tenho que parar daqui, eu tenho que parar daqui! Volta aqui, garoto! Eu tenho que parar daqui! Não, 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 não! Eu não vou virar comida de lobisomem, cara! Sai fora! Meu Deus do céu! Calma, 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 calma! É o seguinte, ó, a gente não vai te atacar, cara, relaxa! Cara, olha nos meus olhos! Seu olho é vermelho de sangue, cara! Socorro! 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 Volta aqui, moleque! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tenho certeza, gente! Eles atacaram o meu vô, cara! Eu tô vendo aqui, cara! Olha isso aqui, isso aqui é uma prova! Isso aqui, galera, é meio que garra de lobisomem! Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso! Esses assassinos, seus assassinos! Ah, garoto, calma, calma, tá tudo bem! Eu e a minha namorada, a gente veio investigar o que tá acontecendo! É, peraí, o quê? Um lobisomem e uma vampira vieram investigar? Não, 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 não! Cara, pra começar, você chamou ela de namorada, cara? Que papo é esse? Eu fiquei sabendo que vampiro e lobisomem não podiam se unir, eles são uns inimigos mortais! É, de fato, realmente você tá certo, mas a gente não segue muito algumas regras. Eu tô percebendo! Vocês acabaram de derrotar o meu bozinho, cara! Olha o chapéu dele no chão, cara! Ele adorava usar esse chapéu por causa da calvície dele! Pelo amor, pelo amor! Garoto, eu prometo por tudo que é mais sagrado, eu não fiz nada! Ah, então prova, cara! Então prova que você não fez nada, porque eu tô vendo, cara! Olha aqui, tem sangue no chão, provavelmente foi ela que sugou! E também meio que tem garra aqui no pé do meu avô, cara! Garoto! O que que foi, vampira? Ai, ai! Vocês dois são bem lerdinhos, na verdade, né? Atrás de mim tem uma câmera, por que a gente não olha as gravações? É... É verdade, né? Mas calma aí, aí eu vou ter 100% de certeza que foi vocês? Na verdade, não, né? Se eu não fui eu, então como é que você vai ter certeza? Tá bom, cara! Eu vou te dar uma alternativa aqui, cara! Porque senão, olha só, eu pego minhas tralhas aqui, aqui dentro tá o meu celular escondido, tá bom? E eu ligo pra polícia pra vir pegar vocês, entendido? Hum, ok, pode ser! Tudo bem, tudo bem, cara! Ok, ok! Eu vou checar essa câmera aqui pra ver se realmente tá... Se esses caras tão mentindo pra mim! Calma aí! Beleza! Ai, meu Deus do céu, essa escada aqui tá acabando com a minha coluna, bicho! Ah, maluco! Tô pensando até em colocar um corrimão aqui, viu? Ai, a idade quando bate, que coisa difícil, viu? Mas calma aí! Ai, ai, ai! Ai, finalmente subi aqui pra cima, rapaz! Pelo meu Deus! Ai, ai, ai! Se eu não me engano, hoje é o dia que o meu netinho veio pra cá, cara! Eu tava até pensando em fazer um brinquedinho pra rede madeira! Sei lá, talvez um carrinho de rolimã, ou então, sei lá... Cacau! Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? Calma aí! Esse barulho é no meu netinho, não! Também não é a barriga, não! Ai, meu Deus do céu, deixa eu ter um monstro! Deixa eu ter um monstro! Deixa eu me esconder aqui atrás da escadeira aqui, bicho! Ai, pelo amor, eu tô velho demais pra lutar contra o monstro! Ah, aí está você! Minha presa! Não, não, não! Não faça nada comigo! Não faça nada comigo! Por favor, deixa eu apenas um filho! Agora que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer por aqui, eu vou procurar minha próxima vítima! Ai, cara! Eu acabei de ver que realmente... É... Eu não vi nenhuma vampira, mas eu ainda tinha visto lobisomem, tá bom, seu esquisito? Ai, certo, certo, garoto! Qual que era a cor da pelagem do lobisomem? Ah, tá, tá! Ele tinha uma pelagem da cor marrom, marrom! Hum, marrom, certo? Estava olhando as partes do meu corpo? Não é bem que marrom, né? E também, a minha forma é o tique de cor? Ai, cara! É, sua forma é mais assustadora daquele outro lobisomem, eu acho! Mas realmente não é você! É, realmente, cara! Caraca, foi mal! É, porque, sei lá, né? Se eu... Se você tivesse entrado, estivesse aqui no meu lugar e me vesse meio que no seu lugar com o seu vô estirado aqui no chão, eu também acho que você pensaria que foi você e uma vampira, né, cara? Eu escutaria a pessoa! Me escutaria assim... Tá, você fala isso porque você é um lobisomem esquisito! Mas e agora? Como que eu vou vingar o meu vôzinho, gente? Ai, garoto! O que foi? Você sabe que eu e minha namorada meio que não respeitamos algumas regras, certo? É, eu percebi, cara! Vocês invadiram aqui a casa do meu vôzinho? É porque eu e ela investigamos esse tipo de casa e também lutamos contra esse tipo de lobisomem! Ah, então, peraí! Eu posso meio que me juntar a vocês e tentar ajudar vocês a acabar com esses lobisomens que atacam as pessoas aí, cara! Eu tenho certeza disso! E eu vou ter que me abencança! Calma aí, calma aí! Você não tem como ajudar a gente aí da hora, não! Primeiro tem que passar por um teste! Peraí, um teste? Como assim? É, como é que você vai estar com um lobisomem? Você é um mero humano! Eu pensei em meio que me usar como se fosse uma isca, entendeu? Na hora que ele fosse me atacar, você chegava e... Acabava com ele! É tipo isso! Hum, certo, certo! Tá, tive uma ideia! Já sei o que a gente pode fazer, garoto! Tá, o que é? O que é? O que é? Bem, como eu já disse, né? Eu e meu namorado não seguimos algumas regras! E também, por a gente ser diferente, né? Eu como lobisomem e ela como vampira, a gente não pode ter filhos! Então... Ah, faz sentido, né? Senão ia nascer o quê? Um... Um morcego com cabeça de lobo? Ia ser meio estranho, né? Ou um lobo com... Eu não sei o que aconteceria! É, ia ser bem estranho mesmo! Mas tudo bem, e aí? Que tal eu te transformar em meio lobisomem e ela te transformar em meio vampira? Tipo, virar um híbrido? Exatamente! Hum, e como eu sou pequenininho, eu acho que... É, vocês poderiam meio que me treinar, né? E o melhor de tudo, galera, eu poderia ter meio que... Ai, cara, a vingança contra meio que aquele lobisomem! Eu acho que é uma boa ideia! Ai, galera, eu não sei se isso pode ser uma boa ideia, cara! E se der errado, eu acabar virando, sei lá, uma criatura totalmente diferente e perder os meus controles, cara! Mas eu preciso aqui meio que acabar com aquele lobisomem! Eu não posso deixar ele ter meio que, sei lá, atacado o meu vôzinho, cara! Mas eu sei de uma coisa! Uma coisa que vocês podem fazer pra ajudar aí meio que o canal! Que é deixar muito o seu like e se inscrever aí, cara! E comenta! Será que eu devo virar um híbrido meio que ser adotado por essas duas criaturas? Comenta aí, fechou? E também não esquece! Caso você seja novo, vem fazer parte aqui da nossa família! Se inscreve aí! É de graça! E você vai receber vídeos legais como esse todos os dias! Agora, eu pensei bem aqui, cara! Eu acho que eu vou aceitar, sim! Certo, certo, garoto! Tá preparado? É, tô preparado, cara! Mas como vai fazer isso aí, cara? Você vai meio que me arranhar, ela vai morder meu pescoço? Meu pescoço é pequenininho, hein, cara! Mais ou menos isso! Mas é o seguinte, vai pra caramba, tá? Se eu vou deixar bem claro isso antes! Ai, cara, tudo bem! Tudo pra meio que, sei lá, vingar o meu vôzinho, cara! Não se preocupe! Isso! Fica no meio entre eu e ela, ó! No três, eu vou te morder e ela também vai te morder! Preparado? Meu Deus, ela já tá me vendo aqui como se fosse um pedaço de bife! Mas tudo bem! Três! Pode ir, cara! Tô preparado! Vai! Dois! Vai! Um e... Vai! Caraca! Quando você falou que ia doer, cara, eu não imaginei que seria tanto! Mas eu acho que funcionou! Eu já tô com sede de sangue aqui e minha vida aumentou muito mais, cara! E deu certo! Caraca! É, pelo menos eu não nasci com cabeça de morcego e corpo de lobo, né? Menos mal! Tá, tá, garoto! O que foi? O que foi? Agora que você já tá preparado, eu vou precisar da sua ajuda! Tá, calma! Eu também preciso aprender que usar os poderes, né? Porque agora eu sou metade vampiro e metade lobisomem! Calma aí! Vira lobisomem aí! Deixa eu ver como que você faz! Nossa, ele só vira! Tudo bem! Calma! Deixa eu ver! 3, 2, 1 e... Lobisomem! Uh! Deu certo! É, mas eu ainda tenho as propriedades aqui de um vampiro, cara! Meu Deus do céu! Eu acho que eu tenho, sei lá, o farejar aqui de um lobisomem, talvez! A força de lobisomem! Mas, assim, eu sinto meio que a sede e a roupa, que aparentemente é de vampiro, né? E também meio que minha forma, dessa forma aqui! É, é! Eu tenho alguns poderes de vampiro aqui, aparentemente, também! Mas tudo bem! E aí? Como que funciona agora, cara? Bem, agora que você já ganhou alguns poderes de lobisomem e de vampiro, vem comigo! Desce aqui embaixo! Ai, tudo bem! Calma, 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 calma! Perfeito, tá? Ai, caraca! Vozinho, não se preocupe, cara! Eu vou meio que simplesmente vingar o senhor! Não se preocupe! E depois eu volto aqui para... Fazer um enterro digno! Ai, tudo bem! E aí? E aí? Tá, garoto, você sabe que lobisomens acabam atacando, como ele acabou atacando o seu avô, certo? É, sim! Eu vi, cara! Literalmente, eu vi tudo! Ok, ok! Mas uma coisa que você provavelmente não deve saber... Assim que o lobisomem faz um ataque em alguma vítima, ele deixa um rastro! Ah, tipo... Pingos de sangue, né? Igual ele fez ali? Mais ou menos assim! Só que, na verdade, a gente consegue localizar pelo... Cheiro! Ah, então... Por isso que vocês conseguiram chegar aqui na casa do meu vôzinho, cara! Tudo bem, tá? Sim, sim! Ok, ok! E aí? O que tem a ver isso? Tá, agora tenta se concentrar e sentir o cheiro! Ah, tudo bem! Calma! Utilizando o poder de farejar aqui, ó! Vou até virar meio que a minha forma de lobisomem pra melhorar! É, eu consigo farejar aqui, ó! Ela cheira sangue e você cheira... É, você cheira cachorro molhado, cara! Ah, pronto! Agora é só voltar pra essa! Mais saga, outro foco! Vai, vamos! Tá, calma, calma! Ó, eu tô... Eu tô... Tô farejando uma coisa aqui, ó! Isso aqui é o quê? Meu Deus! É tipo como se fosse um rastro mesmo! É tipo como se fosse pingos de sangue? Ou então, meio que... Sei lá! O dor e tudo mais, né? Ó! Ativei de novo! Isso, exatamente! E tá pra ver meio que a localização por onde ele tá passando! Meu amigo! Ai, tudo bem! Com isso aqui a gente vai conseguir encontrar ele, né? Isso, vamos! Continue, garoto! Tudo bem, tudo bem! Eu vou vingar meu vô! Eu vou vingar meu vô! Ah! Eu realmente consegui farejar eles, cara! Eles tão ali! Eu tinha certeza que eu ia encontrar eles! E agora? A gente pode já chegar atacando eles? Calma, calma! Vocês estão preparados primeiro? Antes de tudo! Sim, sim, sim! Eu tô mais do que preparado aqui, cara! Eu tô com raiva aqui, ó! Com sangue nos olhos! Literalmente aqui, entendeu? Já porque eu sou um vampiro, né? E metade lobisomem também! Ei, garoto! É porque eu tô morrendo de raiva! Eu quero a minha vingança! O que foi? Eu tô vendo! Na verdade, não é um lobisomem, são dois! É, sim! São dois! Deve ser um malcateia aquilo ali, né? Mas eles são diferentes! Eles não têm meio que o olho vermelho igual o seu! Provavelmente deve ser porque você é um alfa, né? É, exatamente! Eu sou um alfa, garoto! Ah, então eles devem ser o quê? Beta? Ou então... Sei lá, velho! Não faço a mínima ideia! Mas tudo bem! É, eu tô preparado! Eu vou utilizar tudo que eu tenho aqui, ó! Enquanto eu tava vindo aqui farejando, eu também descobri que eu consigo que eu vou utilizar o sangue de vampiro ao meu favor! Eu consigo meio que atirar um tiro de sangue neles! Certo, certo! Tô preparado? Tô preparado! Vamos lá! Eu vou ter minha vingança! Vamos acabar com eles! Um por todos! E todos pelo meu vôzinho! Toma, meu parceiro! Rol, foi você, né? Eu tenho certeza que foi você aqui! Me ajuda aqui, ó! Eu tô aqui! Caraca, eles são fortes pra caramba! Meu Deus do céu, calma! Eu não sabia que o lobo era tão forte assim! Mas tá! Toma, toma! Tá! Eu posso utilizar aqui, ó, a minha regeneração e a minha raiva de vampiro! O que foi de vampiro, garoto? Toma, toma! Tô acabando com eles! Tô acabando com eles! Ai, meu Deus do céu, eu fico fraco aqui na água! Que isso? Meu Deus do céu, isso aqui me deixa fraco! Tá, ok! Descobri qual que é a minha desvantagem de ser um alfa... Um alfa, não! Um híbrido! Meu Deus do céu! Toma, calma! Tá, joga ele pra longe! Toma, garoto! Toma! Vou atacar ele aqui de longe aqui, ó! Já sei! Nossa, agora realmente ele tá tirando cachorro molhado aqui! Você tá acompanhando? Use poder de sangue! Continue assim! Calma, calma! Foi mal, foi mal! Tô, 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 tô moscando! Tô moscando! Calma, 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 calma! Aqui, ó! Poder de sangue! Eu vou deixar aqui, ó! O máximo ele lá no cantinho! E vou pegar ele aqui, cara, ó! Pra mostrar que eu... Eu vou vingar o meu vozinho! Boa, 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 lobisome! Boa! Beleza! Agora, a gente acaba com ele aqui, ó! Mordendo ele com tudo que a gente tem! Toma! Toma! Boa, vampira! Boa, vampira! Ok, ok, ok! Rage de vampiro aqui! Raiva de vampiro! Ai! Nossa, eu quase te acertei, cara! Eu quase te acertei! Que isso? Eles são bem fortes mesmo! Caraca, calma! Beleza! Ok, ok! Cara, eu não consigo pular na água, velho! Isso que é o problema! Eles sabem disso e ficam ali, velho! No cantinho! Eu vou tentar jogar ele no máximo que eu conseguir ele pro... Pro lugar mais raso ali, ó! Toma! Beleza, 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 beleza! Mais um pouquinho de tiro aqui de sangue de vampiro, eu consigo meio que lançar ele lá, cara! Tá quase! Beleza! Vai, carrega logo, carrega logo! Vai! Foi! Beleza! Levei eles lá pro canto! Levei eles lá pro canto! Agora, eu consigo atacar com ele aqui, galera! Vou atacar ele, mano! Aqui, ó! Raiva de vampiro! Na verdade, geração de vampiro, pra ter certeza! E toma! Toma! Beleza, beleza! Caraca, velho! Eles são bem fortes mesmo! Eles são bem fortes! Calma, calma! Quando eu caio na água, eu perco um pouquinho de poder aqui, ó! Mas tá! Toma! Ok! Agora, raiva de vampiro! Raiva de vampiro! Toma! Toma! Que isso! Os caras são muito fortes, mano! Mas eu acho que tá dando! Tá dando certo! Tá quase dando certo! Aqui, ó! Pula pra cá! Beleza! Agilidade de lobisomem! Toma! Ih, garoto! Tiro de vampiro! Tiro de vampiro! Vai, garoto! O que você consegue? Tá, eu consigo, mas você poderia meio que me ajudar também, né, cara? Meu Deus! Esse cara fica entrando na água, esse pilantra, velho! Que isso? Será que eu consigo voar nessa forma de vampiro? É, eu não consigo voar ainda, cara! Ai, esse água tá me deixando incomodado! Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Eu tô tentando, eu tô tentando! Tá difícil, tá difícil! Tá, calma, calma! Eu vou dar um tiro nele daqui de longe! Sai da frente! Ai, toma! Oi! Tenta juntar os seus poderes ao mesmo tempo, pra unir a força! Tá, ok! Calma! Deixa eu ver aqui, ó! Vou colocar, então, a raiva de... Aqui, ó! Beleza! Coloquei a raiva de vampiro! Vou atirar nele ao mesmo tempo! Vou dar um... Vem, garoto! Um tiro! Eu acabei com o seu vôzinho! Ah, não fala assim do meu vô! Acabei com ele! Agora! Caraca! Só falta o parceiro dele! Só falta o parceiro dele! Não, ele me deixou com muita raiva agora! Mantenha essa raiva, garoto! Um trinho! Toma! Caraca, pelo amor de Deus! Calma, calma, calma! Você não vai derrotar! Ah, isso que a gente vai ver, cara! Isso que a gente vai ver! Eu vou derrotar você em vingança ao meu vô! Toma! Beleza! Joga ele ali pra... Aquele velho é realmente fraco! É claro que era! Ele era um velhinho, você tava esperando o quê, cara? Você é besta? Você ataca os mais fracos? Por que você não me ataca aqui agora? Que eu virei metade híbrido aqui, hein, cara? Ó, cuidado aí! Cuidado! Ele tá tentando fugir! Ele tá tentando fugir! Calma, 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 calma! Ai, beleza! Calma! Beleza! Se derrubou ele de novo! E eu vou atacar ele aqui por cima! Toma! Raiva! Toma! Toma! Vou por cima, vou por cima, vou por cima! Beleza? E toma! Toma! Parabéns, galera! Você conseguiu? É, claro que eu consegui, cara! Eu remei todas as minhas forças aqui e, finalmente, eu consegui vingar o meu vôzinho! Ô, obrigado, viu, gente? Não fosse vocês aqui que tivessem meio que me dado esses poderes aqui! Eu acho que, realmente, é... Eu não ia conseguir meio que ter a minha vingança aqui, velho! Hum, certo, certo! Garoto, agora é uma coisa que eu quero falar contigo! Ah, pode falar! Ah, agora que você virou um vampiro e um lobisomem, vamos dizer que você é livre pra decidir! Você quer vim com a gente ou você quer ficar sozinho agora? É uma pergunta, eu posso ser tanto bem-vindo no clã do vampiro como no lobisomem ou eu só sou bem-vindo com vocês? Hum, é uma coisa que eu não sei te responder, mas talvez 50% de gente de não? Tudo bem, então, cara! Eu tive até uma ideia aqui, cara! Vou voltar pra minha casa também, vou transformar o meu pai e minha mãe em vampiro e lobisomem aí! Eu vou ter minha própria família vampiro e lobisomem, pode ser? Hum, pode ser, então! Beleza, então! Vem comigo, cara! Eu vou apresentar vocês aqui pra minha família, cara! Ai, ai, ai! Mas é isso, gente! Se gostou desse vídeo, não esquece, deixa muito like e se inscreve no canal! E comenta aí, se você pudesse ter um poder, qual poder você iria escolher? De vampiro ou o poder de lobisomem? Valeu, falou e foi!